Então, eu sou de Bom Jesus do Norte, né? Sou capixaba, divisa com o estado do Rio de Janeiro, então é um capixaba carioca, né? Eu comecei com 6 anos de idade, ganhei meu primeiro acordeon e vim aprendendo assim, sempre gostei de música, apaixonado por música e desde criança eu trabalho com música, né? Hoje estou com 35 anos e 28 anos de carreira. Meu pai adorava sertanejo, meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, né? Então, ele sempre me incentivou, mas eu com um ano e meio, dois anos de idade, eu ganhei um pianinho da minha tia, já fazia o parabéns nele, então eu sempre tive os dois pés assim na música, né? Não, eu sou filho único, né? Mas na família em geral, só eu de cantor mesmo, o resto tudo trabalha. Então, tem um cantor da minha região lá, o Daí de Paula, é bem famoso na região, expressivo assim, e meu pai fazia, na época de showmícios, tinha, era caminhão, né? Não era palco, né? Era caminhão, então eu sempre ia com meu pai e ficava vendo ele tocar, então acho que isso aí, eu me espelhei muito nele também. Então, eu acho que os dois, foi muito importante para a gente chegar onde a gente está hoje, né? A internet inovou bastante, mas a gente não pode deixar de falar que antigamente as gravadoras e tal eram um negócio mais gostoso, tipo assim, mais, como é que eu posso te falar? Mais pessoal, né? Era um negócio, o disco de vinil, o negócio mais, a pessoa mesmo fazia. Hoje ficou muito eletrônico. Então, também, você lançava uma música, a música ficava um ano, dois anos aí na parada. Hoje, na internet, tipo assim, a música estourou, daqui uma semana, duas semanas, você já tem que lançar outra, senão você não consegue acompanhar o mercado. Adiantou bastante, né? Chega bastante conteúdo para a galera, o povo ficou mais perto do artista. Então, eu acho que os dois foram muito importantes. Eu, desde criança, assim, eu me espelhei em disco, eu ainda peguei um pedacinho de disco de vinil, fita cassete e tal, eu achava, eu acho muito top até hoje. Mas a internet, a gente deixou tudo mais fácil, né? Então, hoje, eu estou aqui em Aparecida, né? Distrito de Sapucaia. E amanhã vamos estar em Itaú... Amanhã é Itaúva, Richard? Cadê o Richard? Nem estou vendo. Amanhã é Miracema. É sábado, é particular em Itaúva. E domingo... Guarnieri. Guarnieri. Domingo. É distrito de Itaúva. E acompanha lá, segue, arroba Vinícius Fragoso. Tem agenda, sempre agenda da semana, vários vídeos para a galera curtir. Tem Vinícius Fragoso com o Trio Parada Dura, em BH, com o meu amigo Chonadão, tem com o Rick Henne, tem vídeo aí que eu gravei em Castelo também, participação com o Jean e Giovanni, ficou muito top. E tem clipe de Vinícius Fragoso, eu juro que não deixo. Está no YouTube, todas as plataformas digitais. Tem música nova, Sinta a Diferença, curte lá, dá aquela moral. Vinícius Fragoso, Sinta a Diferença. E tem um clipe novo que eu gravei também agora com o João Lucas e Marcelo, do Quero Tchá. Logo, logo vai estar aí, vamos estar lançando. Está ok? Nós estamos aqui, gente, o pessoal está aqui com lanterna, mas fiz uma moda aqui no camarim. Alô, São José News, vou fazer uma moda para vocês aqui. Segura aqui, por favor. Churrasco, irmão, chimagão, Mandando o traque de mulher, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. São José News, tamo junto!